O astronauta Marcos Pontes esteve em Manaus nesta quarta-feira para um evento de robótica no SESI, Clube do Trabalhador. E hoje ele foi indicado como ministro da Ciência e Tecnologia do governo pelo presidente eleito Jair Bolsonaro. O astronauta recebeu uma ligação de Bolsonaro durante o evento aqui na capital. Marcos Pontes agradeceu o convite. Ele é o primeiro astronauta brasileiro a ir ao espaço em missão da NASA. Ele é mestre em engenharia por uma das maiores escolas navais dos Estados Unidos. E começa a valer amanhã um novo reajuste na tarifa de energia elétrica aqui no Amazonas. A repórter Gabriela Moreno traz os detalhes para a gente. Gabriela. Mariana, a medida de aumento é de 14,89%. Todos os tipos de consumidores vão ser impactados, tanto residenciais quanto industriais. Mas o maior impacto vai ser mesmo nas casas, onde o reajuste vai ser de 16,78%. Quase um milhão de consumidores vão pagar mais caro. Segundo a concessionária, o que contribuiu para esse reajuste aqui no Amazonas foram os gastos com compra de energia elétrica. O Estado depende do sistema interligado nacional e do leão que vem de Tucuruí, no Pará. Gabriela Moreno para o Jornal em Tempo. Obrigada, Gabi. Olha, 500 mil pessoas devem visitar os cemitérios da capital nesta sexta-feira, que é dia de finados. E os cemitérios já passaram por mutirões de limpeza essa semana. Visitar alguém que já partiu nem sempre é fácil. Mas é a única maneira de matar a saudade. O Dia dos Finados é uma das datas de maior movimentação nos cemitérios de Manaus. Nessa época, esses locais recebem mutirões de limpeza. Em Manaus, a prefeitura montou uma força-tarefa para atender a demanda. Segundo a CEMUSP, os serviços de limpeza iniciaram há dois meses. A estimativa da Secretaria é receber cerca de 500 mil pessoas nos cemitérios aqui da capital. A limpeza é feita no dia dos pais, no dia das mães e no dia dos finados. São as três datas mais importantes que necessitam de uma atenção especial dentro do cemitério para aquelas pessoas que vêm visitar seus entes queridos. Os serviços recebidos foram capinação e corte de grama. Mesmo com esse mutirão, vale lembrar da conscientização dos familiares. Muitos abandonam os túmulos. As pessoas que têm essa cultura aqui no cemitério, que mantém limpo, dá bem, né? Não só esperar pela gente, porque a gente vem uma vez morando, né? Aí o mato cresce, aí fica onde? Tá de trabalhar. Seu Maurício age de forma diferente. Diz que vai ao cemitério toda semana. Toda semana eu estou aqui com a minha mãe e com meus pais. Me visitaram, eu sinto falta, sinto saudade deles, foram as pessoas que me botaram no mundo. Tem que ter respeito e consideração com essas pessoas que estiveram com você, né? Os seis cemitérios espalhados pela cidade vão abrir os portões às oito da manhã e fecham às dez da noite com a tradicional missa campal. Outubro termina hoje, mas o cuidado com a prevenção do câncer de mama deve continuar e a luta contra a doença também. E olha, um grupo de mulheres tem feito isso com muita alegria. Elas chegaram a gravar um vídeo que se tornou popular na internet. Foi uma ajuda e tanto para incentivar outras vítimas do câncer a não desistirem. O ambiente hospitalar se transformou em local de descontração. O vídeo gravado por essas seis mulheres que fazem tratamento contra o câncer de mama teve quase 10 mil visualizações na internet. Até o artista que criou a música e a dancinha curtiu o vídeo. No caso da dancinha, é um tapinha. A gente não, a gente está querendo dar amor, alegria e carinho. Vamos dar um beijinho em cada uma. E assim surgiu o vídeo e bombou graças a Deus na internet. Churulipa compartilhou. Por aqui a superação inibe a doença. E como todas elas são vaidosas, não dispensam maquiagem, brincos e unhas bem feitas. Esse grupo que nós nos reunimos aqui foi mais uma forma de uma ajudar a outra nesse tratamento que é muito delicado. E algumas pensam até em desistir, uma dando força para a outra. Elas acabam se promovendo e acabam se unindo muito mais. A Cláudia Lencar descobriu o câncer de mama em 2016. Ela ainda está em tratamento. Outras pessoas da família tiveram o mesmo diagnóstico. A gente chora, a gente se pergunta, né, será se é eu mesmo? Amigas minhas não acreditavam. Mas você que é tão boa, não sei o quê. Mas realmente não deixa de ser uma fase da vida que a gente não dá para esquecer. Hoje já está melhor, mas resolveu ajudar outras mulheres. Por isso faz parte do grupo de apoio às mulheres mastectomizadas da Amazônia, o Gama. Ela troca experiências, oferece perucas, lenços e até mesmo este coraçãozinho que serve como conforto. A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas registrou neste ano de 2018 429 casos de câncer. Para prevenir doenças, se você tiver uma alimentação saudável, rica em frutas, verduras, legumes, com uma concentração de proteína, principalmente carne vermelha, até no máximo 300 gramas por semana, a gente tem uma alimentação saudável. Não beber, não fumar e praticar exercício físico. É importante que a mulher faça exames para prevenir doenças e ter mais qualidade de vida. E se o diagnóstico for positivo, a paciente deve procurar fazer o mais rápido possível tratamento. Porque a doença é grave, mas é possível alcançar a cura. Para isso, basta não desistir. Não desistir nunca, né? O Jornal em Tempo de hoje termina aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 18h15 ao vivo. Eu espero você. Até lá. Legenda Adriana Zanotto